Uma curiosidade agora, hein? E eu quero que você, homens e mulheres, todos sintonizados aqui na Escola do Amor, tire as suas conclusões. Quem é mais feliz, os homens ou as mulheres? Quem é mais feliz, mulheres ou homens? Difícil responder. A felicidade é subjetiva. Depende de fatores diferentes para cada um de nós. Eu sou feliz. Muito. Tô dura, sou feliz. Tô com dinheiro, sou feliz. Pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas e do Instituto Galo fizeram essa pergunta a 200 mil pessoas em 158 países. Os brasileiros apareceram pela quarta vez como os mais felizes do mundo. A mulher, ela gosta de mostrar que ela tem os dons, tem os talentos e do que ela é capaz de fazer. Eu acho que a felicidade é bem por aí. Acho que é esse um dos caminhos que a felicidade feminina caminha. Não concordo com... Como? Ah, eu sou mais feliz porque eu sou solteiro, eu sou mais feliz porque eu sou casada. Eu acho que para começar a felicidade tem que estar dentro de você. Então eu acho que você passa a fazer a sua vida feliz independente se você é casada, se você é solteira. Sandra nunca se casou. Não descarta encontrar um companheiro no futuro. Mas acredita que felicidade mesmo é ser independente. O poder que nós temos hoje de escolher aquilo que queremos para nós é muito mais amplo do que acontecia há 30 anos. Já a Aline está casada há dois anos. Tem uma filha pequena. A empresária não poderia estar mais realizada. Eu sou feliz desse jeito. A felicidade está no tempo que você... no tempo certo que você escolhe o casamento e a pessoa ideal. Para as solteiras, Amanda e Rosângela, poder fazer as próprias vontades não tem preço. Mas elas sonham com a vida em família. Eu acho que todo mundo tem que ter um amor, um alguém especial para compartilhar. E as solteiras, às vezes, ficam a desejar. Nem todo mundo fala que quer algum relacionamento sério. Eu quero, mas ainda não encontrei. É difícil saber se é melhor estar solteiro ou casado. Mas em uma coisa estão todas de acordo. Para elas, as mulheres são, sim, mais felizes que os homens. A mulher, ela busca mais a felicidade do que o homem. Ela é menos conformada. É, menos conformada. Ela é mais determinada naquilo que ela tem como objetivo para a vida dela. Olha, não vou dar opinião, não. Deixe para os nossos alunos julgarem. Cada um sabe de si, né? Eu acho que não dá para ficar comparando, não. Isso é uma questão muito íntima, muito interna. Não depende nem do sexo e nem da condição civil, né? E aí E aí E aí E aí Obrigado.